Leonardo descobre que Júlio é seu verdadeiro pai em Contigo Sim. Mirtha reprova essa amizade entre Júlio e Leonardo. O motivo ela teve um relacionamento com ele no passado e fruto de tal atitude é Leonardo. Júlio será o responsável por dizer toda a verdade ao médico. Ele chegará em seu escritório no hospital e insistirá em falar com ele, apesar do mesmo negar. Júlio diz que ele tem que escutar algo que irá mudar a vida dos dois. Leonardo pede que ele fale o que tem para dizer e o deixe em paz. Júlio lhe mostra uma gravação. Nela, Mirtha revela que não queria ser pobre e não queria que seu filho nascesse na pobreza e que ele jamais deve ao menos desconfiar que Júlio é seu pai. Revoltado, Leonardo diz que viveu uma mentira durante toda a sua vida e que sua mãe o enganou e o manipulou e que não sabe se deve continuar lhe chamando de mãe. Leonardo acusa Mirtha e Júlio de serem iguais enquanto Júlio tenta dizer que não sabia de nada. Leonardo pede que Júlio saia da sala e o mesmo diz ser seu pai. Leonardo afirma que seu pai se chama Sandro e mesmo que eles fizessem um exame de DNA e o resultado fosse positivo, ainda assim Sandro seria seu pai. Leonardo pede mais uma vez que Júlio saia e ele pede para conversarem quando ele estiver mais calmo. Após Júlio sair, Leonardo chora. O que acharam? Deixa nos comentários o que estão achando da novela. Júlio saia e ele pede para conversarem quando ele estiver mais calmo.